Posso falar do mandarim? Claro, claro, Jorge. Cara, mandarim não come ração. É muito raro. E se comer, não vai se autossustentar, tá? Que é o que eu tava falando. Hoje em dia, você pode montar o aquário com um mês. Dois meses você já pode pôr o mandarim. Só que antes você tem que pôr anfípode e copépode. Você procura algum produtor de anfípode e copépode, compra uma cepa de cada um e coloca no aquário. Acabou, você pode pôr mandarim, pode pôr qualquer peixe que não vai ter mais problema, cara. Eu tenho uma bateria de 3 metros aqui. Hoje, hoje, eu tenho 15 mandarins nela. Hoje, 15. Porque eram 20, até a semana passada. Tudo gordo, tudo come. E eu tiro dessa mesma bateria, eu vendo a cepa de microvida, entendeu? Todo dia eu vou lá, tiro 3, 4 cepas e vendo. Chacoalho escoral tudinho, sai anfípode, sai copépode, sai um monte de tranqueira. E é o alimento deles, cara. Eu coloquei uma vez só e nunca mais precisei colocar. Eu acho, particularmente, que para o teu conhecimento, fazer isso é uma barbada. Mas para o público em geral... Cara, não é, cara. É uma questão de passar o conhecimento para frente. Não, não é. É isso que eu estou dizendo. É que assim, tu botar uma garrafa de microvida dentro do teu aquário, não garante que ela vai ficar viva. E muitas vezes, esse aquarista novato, ele tem um aquário com baixa qualidade. Porque ele está começando, ele está cometendo vários erros primitivos, entende? Ah, não. Aí tu bota essa garrafa aqui, aí tu vai poder ter mandarim. Deixa eu te explicar. Eu estou falando de anfípode e copépode. Quanto mais podre tiver a água, mais eles vão proliferar. Mas eles morrem, não morrem? Morrem, mas quanto mais podre a água, mais eles vão proliferar. Você pode perguntar a qualquer biólogo, eles vivem da bosta do peixe. Mas ele não vai... Ah, mas os corais dos peixes não comem? Ele não vai... Come também. Come, todo mundo aproveita. Todo mundo aproveita. Ele tem uma... Não, 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 não. Eles procriam muito. O que ocorre é o seguinte. Tu vai ter oferta de comida para eles ficarem vivos. Mas tu vai ter muito erro no meio do caminho que vai proficiar a morte deles. Mas veja bem, a gente não pode lidar com o erro, entendeu? O erro é de cada um. Mas é isso que eu estou dizendo. O aquarista novato não pode dizer para ele que ele vai botar uma garrafa disso daqui e que daí está resolvido, porque ele vai cometer esses erros. Mas veja bem, a gente ensina no mérito de que a pessoa vai fazer tudo certo, entendeu? Se você for ver pelo lado do erro, nós não teríamos nem aquário no Brasil, né, Marinho? Não, mas a gente tem que pensar que a pessoa vai fazer tudo certo e ao mesmo tempo vai pensar que ela vai cometer erro. Mas veja bem, eu sou vendedor, entende o meu lado? Eu também sou. Eu tenho que te passar o otimismo. Você já está dando dinheiro aí, né? Eu estou te dando a receita. Não, eu sou vendedor, mas eu sou chato. É outra pegada. Cara, mas você não adianta ser chato, cara. Você tem que criar... O chato, deixa eu dar de aula. Não, não. Eu penso o seguinte. Eu acho que para pôr um mandarim, ele tem que ser autossustentável pela biota do teu aquário. Então, tu tem que ter um aquário sustentável. Olha, dois meses você pode pôr um mandarim, contanto que você tenha alimentação natural para ele, cara. Isso é fato. Mas daí o correto é vender essa alimentação de tempo em tempo, condicionando ao erro possível. Porque senão tu vai matar o bicho. Mas você não pode pensar no erro do aquarista. Se você é um vendedor... Claro que tem. Claro que sim. A maioria você pode falar assim. Ninguém vai querer nada. Não. Não. O aquarista é novato. Eu tenho que pensar no erro dele. Eu tenho que pensar no meu início. Mas tu não pode vender um mandarim para um aquarista novato, cara. É isso que eu estou entendendo. Eu tenho que pensar. Porque assim, eu já fui novato. Eu já vi muitos novatos passando na minha vida. E eu tenho que pensar no erro dele. Eu não posso pensar que ele vai fazer tudo perfeito. Eu acho que tem que pensar no erro dele. E eu sigo no... Então não tem jeito, cara. Mandarim não dá para pôr no aquário, então. Eu ponho. Eu ponho com dois meses. Eu com a minha experiência eu ponho da mesma forma. Não, cara. Você mesmo está falando aí. Mas não. Põe ou não põe? Não, não. Mas é... Põe ou não põe? Eu no meu aquário ou um cliente novato no aquário dele? Você não vende o mandarim, então? Para novato, não. Eu prefiro não ganhar esse dinheiro. Tá certo. Você está que nem eu. Eu não vendo palhaço. Sério? Sério. Por quê? Por causa da Bruquinela. Eu vendo palhaço. Eu tenho medo de Bruquinela, né? Eu vou simplificar para você. Um palhacinho baratinho. 50 reais o casal. Quem vai comprar? O iniciante. Sim. Como você acabou de falar, o iniciante só comete erro. O peixe vai morrer. Não é que só comete. Eu tenho que ter uma margem com ele maior. Não. De quem é a culpa se o peixe morrer? É nossa. É sempre nossa. Então eu não vendo palhaço, cara. Eu não sou culpado. Deixa eu fazer uma colocação de robista aqui. Eu demorei dois anos para colocar um mandarim no meu aquário justamente por essa colocação do Gustavo. Era o primeiro peixe que eu queria colocar, mas eu demorei dois anos para colocar. Não tive problema nenhum. Mesmo assim, comprei a cepa do Jorge. Jorge sabe disso. Claro. Claro. Eu comprei a cepa e mesmo assim eu fico monitorando para saber se vai ser autossustentável ou não. Mesmo depois de dois anos. Ô Jorge... O que está gorda aqui está lindo. Eu gostaria de ter colocado esse mandarim há dois anos atrás. Ô Jorge... Não colocou porque você não me conhecia. Ô Jorge... De dois. Olha, eu sou o Gustavo da Mandarim Aquarismos. E eu tenho o mandarim como símbolo exatamente para isso. Porque eu tenho como um exemplo de aquário com autossustentabilidade. Entendi. A oferta de animais... Voltando, nada a ver. Mas a oferta de alimento para ele eu acho imprescindível. Eu acho ótimo. Mas eu acho que ele nunca deve ser fomentado para um aquarista iniciante. Exatamente porque eu tenho que respeitar o erro desse aquarista. Porque queira que não queira, Mel. Tu já foi iniciante e tu já viu quantos iniciantes nessa tua vida. Não, eu nunca fui iniciante, cara. Tu nunca foi iniciante. Tu já começou experto. Eu já comecei indo buscar os peixes para o cara já. Eu comecei de cima. Já começou o grandão. Ele já começou no final. Fala, Rodrigo. Não, já começou a experiente. Fala, Rodrigo. Gustavo, vou fazer um comentário rapidinho. É interessante o seu ponto de vista. Mas assim, é um método que você adotou. Entendeu? Todo aquarista que chegar em uma loja para comprar um aquário e montar, ele quer colocar o peixe na mesma hora. Entendeu? Então assim, é por isso que existem os produtos para você condicionar o sistema para você ter o peixe que você quer. Mas é para isso... Não, ao mesmo tempo, assim, o produto ele vem para respaldar a qualidade daquele animal. Mas é para isso que existem vendedores com qualidade para o cliente. Quanto tempo você levou para ciclar um aquário, Gustavo? Você orienta... Quanto tempo você cicla um aquário? Depende da situação, Jorge. Tem como você... O que para ti é ciclar um aquário? Ciclar um aquário e deixar ele pronto para pôr peixe. Dá para pôr no mesmo dia. Então tá bom. Eu também. Dá para pôr no mesmo dia. Nesse caso eu indultava. E aí, tu vai botar um mandarim no mesmo dia? Não, em 30 dias. Hã? Em 30 dias. Em 30 dias. Esse mandarim que tu botou com 30 dias, ele não vai ter muito mais risco de perda do que o mandarim que tu bota com 5 meses? Não. Não? Não. No meu jeito, não. Tá o Bolt ali que não me deixa mentir. Deu certo para o Bolt. Bolt é um guri tri em cima do aquário dele. Mas ele comete muito erro também. Eu sei. Só que eu ensinei ele direito. E aí ele fez direitinho também. Mas eu sei. Isso aí. Mas o que eu falo é o seguinte. Tu tem que pensar no bicho. Não no... Porque quanto tempo a gente ganha no mandarim? Quanto tempo a gente ganha no mandarim? Eu ganho mais não vendendo mandarim do que vendendo ele. Pro iniciante. Vou te dar bem a real. Entendi. Quantos mandarim você tem aí hoje? Dois. Mas eu tenho uma... Eu não me comparo contigo. Eu tenho um giro muito menor do que o teu. Até porque eu tô com a loja há três meses. Eu tenho um giro muito menor do que o teu. Eu quero te dar um giro tudo muito mais inteiro. Eu tô com o kiro todo. Eu tô com o que eu tô com a loja. Eu tô com o loja. Eu tô com o privado. Eu tô com o tempo menor do que o teu lugar tinha... Abertura